Butterbridge 1. Vamos na Butterbridge 1. Eu acho que isso aqui é complicado, porque ela se mexe, não é isso? É, ela se mexe. Medo. Não gosto de fazer que se mexa sozinho. Ih, lembrei disso aqui agora. Vou ficar pulando, vou ficar pulando. Uou, ainda bem que eu abri isso aqui. É só ficar pulando. Caraca! Esse é difícil, hein? Consegui pegar a moedinha? Cara, esse daqui é o seguinte, ó. Esse daqui tu tem que fazer isso, igual é que eu lembrei. Uou, consegui uma vida, porra! Uou! Caraca, passei! Ai, essa fase é bem difícil e é bem... Ah, tinha um negócio ali. Ah, mas dane-se, o negócio é passar a fase. Yes! 24 vai gerar ali 92 mais 24. Eu vou conseguir aquela área de bônus que tem que ficar acertando os quadradinhos. Só vamos. Ah, não é ali? Ah, não é ali 116. Putz! Tudo bem. Tem mais uma, Butterbridge 2. Vamos lá, Butterbridge 2. A gente aqui não... A gente encara todos os desafios, só vamos. Ah, esse aqui vai vir um próximo com a capa. Isso, garoto! Cara, esse daqui é fácil, porque você pode sair só voando, sabia disso, né? Eu devia ter pego outra capa. Dei mole. Porque esse daqui você pode só ficar voando, né? Você sabe disso, né? Você pode ficar só assim... Ah, ah, ah! Ah, passar a fase toda assim, se eu não me engano, eu acho. Eu não lembro mais, tá, gente? Eu estou fazendo aqui, mas não lembro, sinceramente, se eu vou conseguir chegar até o final assim. Dá para subir? Acho que dá, ir até o final. É meio roubado fazer isso daqui, né? Porque você não vê nem como é que é a fase. Acho que eu... Eu sei como é que é a fase, porque eu já terminei aí, viu? Terminei. É meio roubado fazer isso daí. Ah, tá bom. O importante é que nós passamos a fase. Já ensinei como passar essa fase de maneira simples, prática e rápida. Ó, 20 vidas, cara. 20 vidas. Chegamos no castelo. Show, mas não vamos fechar o castelo agora, não. Vamos voltar aqui nessa fase aqui, ó. E vamos no Vanilla Dome 3. Aquele castelo lá é o castelo da fase 4. A gente tem que ir no Vanilla Dome 3. Vamos nesse aqui, vamos lá. Vamos lá. Peguei na vida, mas não peguei o coração. Putz! É a vida. Só vamos, só vamos. Aqui vamos, vamos tranquilo. Tranquilo, vamos tranquilo. Vamos relax. Cuidado com o hipopótamo de fogo. É safadinho. É safadinho eles. Eles são bem safadinhos. Bem safadinhos. Aqui tem o nosso, preciso pular aqui. A peninha. Essas fases é bom ter a pena, cara. Não foi muito genial não. Eu devia ter empurrado o bicho. Mas tudo bem. Que isso, cara? Quase que eu morri. Cê tá de brincadeira com a minha cara. Fase de gelo é sempre uma desgraça. Fase, né? Nesse caso aqui não é nem a fase. É só um detalhe de gelo. Peguei, isso que importa. Opa! Peninha, pena. Cara, quase que eu caí ali, meu irmão. Foi uma dureza ali. Não peguei o cogumelo, cara. Não peguei o cogumelo, cara. Ok. Só vamos, né? Eu peguei o cogumelo. Tá de agora o quê? Uma pena, talvez? Não sei. Eu dois cogumelos ou uma florzinha, mas não adianta nada. O bom do Yoshi é que ele... Eu acho que ele não é afetado pelo hipopótamo. É, viu? Ele não é afetado, não. Fiz um teste ali, mas eu já... Eu já sabia. Só queria ter a certeza que ele não é afetado pelo hipopótamo. Se ficar aqui na frente é menos afetado ainda. Não posso comer os bichos aqui, ó. Não dá para entrar aqui, não dá para entrar em nada. Cai no bichinho. Opa! Peninha, peninha. Opa! Peninha, peninha. Vou dar mole em nada. Só vem. Só vem, Lala! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 76? Preciso de quê? 24 agora para poder conseguir. Ah, não vou conseguir. Eu queria virar ali, pô. Consegui virar para poder fazer o puzzle. O puzzle.